Fala pessoal, tudo bem com vocês? A McLaren parou o Norris primeiro que o Piastri na parte final da prova para tentar proteger contra uma possível aproximação do Hamilton. Duas voltas depois, a McLaren parou o Piastri, que acabou voltando atrás do Norris. A equipe pediu para que eles invertessem as posições, mas o Norris relutou para devolver. Quando perto do fim, ouviu essas mensagens do seu engenheiro e cedeu a posição novamente para o seu companheiro. Você tem o ponto, você tem o ponto, e não importa. Ele não é muito picante, não é muito picante, não é muito picante, ele é muito picante. Eu não tenho tentado para descartar, se eu não tinha, eu não tinha ido embora. Mate, nós fizemos a sequência em esta ordem, por favor de todos os tios. Sim, eu tenho tentado para descartar, mas... Ok, eu tenho tentado para proteger você, eu prometo, eu tenho tentado para proteger você. E, Lando, há cinco laps para ir, a forma de ganhar um campeonato não é por você, é com a equipe, você vai precisar de Oscar e você vai precisar de a equipe.